Vem tá apaixonado, vem me ajudar Vamos beber, vamos cantar Vem tá apaixonado, vem me ajudar Vamos beber, vamos beber Vamos cantar, vamos cantar A vaca já foi pro brejo Não adianta mais cedo Mas só me passou da hora Não adianta mais O mundo e o oito agora Deu garoto na madeira Hoje eu cura essa paixão, o tempo dela sozinha Saiu nessa jogueira Mas hoje eu cura esse ombro E tu perna saiu e caiu na madeira Vem tá apaixonado, vem me ajudar Vamos beber, vamos cantar Vamos cantar, vamos cantar Vem tá apaixonado, vem me ajudar Vamos cantar, vamos cantar, vem me ajudar Vem tá apaixonado, 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 vem me ajudar Obrigado.